Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Virar um catequim pra cá. Telefone. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, porque meu telefone tá num problema. Deixa eu ver se tá carregando. Tá. Tô com dificuldade de gravar, gente. Terrível. Deixa eu mostrar pra vocês minha comida, ó. Peitinho de frango, grilhado. Na frigideira, viu, gente? Aqui eu tenho um chuchu, uma salada de repolho. Eu botei um coentinho, né, pra dar um sabor gostoso. Feijão, mas dá pra servir por baixo, né? Porque é tão pouquinho, né? É meia... Meia concha. Se a concha for grande, é meia concha. Se for uma concha pequena... É... Hum... É uma concha. E... Hum... A meia concha é pequena, viu, gente? Hum... Hum... Ontem... Eu falei que o vídeo de ontem não ia dar visualização? Hum... Eu falei. Demora o foco, ó. Na verdade... Isso é tão delícia, gente. Hum... Na verdade, é assim, ó. Esse canal era um canal... Que eu comia muito. Hum... Carne com louço, com costela, né? Meu vício... Eu até botei a polícia um pouquinho, gente. Pra não beber um. Eu não consigo matar meu vício de água, não. Eu fiz uma mudança radical. Deixa eu pôr aí com o suco. Quando eu tomo suco, eu tomo suco com adoçante. E... Tem um suquinho chamado Clyde, né? Ou então, eu faço limonada. Eu entendo que nem todos gostam desse tipo de comida. E por isso, minha visualização também está caindo. Mas... Eu preciso. É necessário. É minha saúde. Agora, gente, o verão está chegando aí em dezembro. Hum... Vocês não querem secar um pouquinho a barriga, não? Se eu não querem aproveitar aí... E se inspirar aí... Hum... Comer também. Hum... Mas eu já tinha a branda. Eu digo que é a branda, gente, porque... Não se satisfaz, viu? E se satisfaz a mim. Eu estava comendo aquele monte de comida. Né? Só de fazer a qualquer um, meu amor. Mas eu vou seguir no meu objetivo. Por quê? Já não me pesei, não. Mas... Hum... Tá tão gostoso que eu fiz era carne. Vai ter o arroz aqui, ó. Olha só esse franguinho. Que maravilha, ó. Douradinho. Tá vendo, gente? Douradinho, ó. Temperadinho. Com alho. E você que vem aí, ó. Pra me depreciar. Tô nem ligando, meu amor. Pra mim, o que importa é a minha saúde. Vou emagrecer. E vocês, meus amores, que estão aqui sempre comigo, né? A Aline, Patrícia, a Maria de Lourdes. Ai, é tanta gente. É a Rosângela, meu. Nossa, é muita gente que me acompanha. Que gosta de mim. Vocês vão estar acompanhando o meu processo. E ver o marmário. Não é por vaidade. É por saúde. Hum! Eu tava vendo um vídeo de um homem que gravava muito bem. Ele não é daqui, não. De lado e fora. E ele, ó. Sumiu. Olha isso, gente. Ele sumiu. Uma hora e pouco. do canal. Depois, voltou. Mais mar. Bem mais magro. Lispicando. O que tinha acontecido. Ele passou por um problema sério de saúde devido ao ganho de peso. Entendeu? Só que eu não vou sumir, não. Eu vou continuar botando aqui. Minha dieta. Não tô gostando no café da manhã. Porque eu tô fazendo o meu jejum intermitente. Então, não tô tomando café. Não. Hoje eu tomei café. Hoje eu quebrei meu jejum antes de dar o do almoço. Tá? Com um pouquinho de cabeça. Aí eu recebo tomar café pra dar um remédio, né? Mas eu não tenho feito. Eu tenho feito o jejum intermitente. Se é a merda, porque você não grava o seu janta. Porque a minha janta é a mesma do almoço, gente. Antes eu não tinha o ápio de almoço. Já fazia um lanchinho. Era um cuscuz e tal, né? Mas a dieta eu preciso jantar. Vou dizer pra vocês. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. A vontade de comer carboidrato tá gritando. A vontade de comer macarrão. é uma pizza. Mas sabe por que eu continuo gravando? Primeiro, que eu preciso emagrecer. Vou cuidar do meu tratamento médico. Segundo, que vocês são a minha maior fonte de inspiração. Sabe por quê? Que eu tô aqui gravando o meu almoço pra vocês. E vocês estão acompanhando. Eu só vendo essa daqui, ó. Que tava escondida, agora tá aparecendo. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Então, quando eu penso assim, a... vou começar um pedacinho de pizza. duas coisas que eu peço. Na verdade, três. Primeiro, vou ganhar peso. Segundo, vou perder meu tratamento. E terceiro, como é que eu tô gravando a dieta e vou ficar burlando a dieta? Não é mesmo? Então... É difícil. Não é fácil. Tô tentando meter meu foco. Ó o cachorro, gente. Não tem nada. Pera aí, gente. Só um minuto. Pronto, a gente foi dar uma brigadinha ali com o cachorro da vizinha, a vó dele ficar quietinho. Então... Vocês pensam que não? Mas vocês estão me motivando, sabe? A continuar. Vocês estão me motivando com palavras, né? Gente, é muito difícil fazer dieta, viu? Olha, eu tinha comprado uma costela pra me comer uma costela com legumes, farinha e pimenta. Aí aconteceu isso, pra eu ter que fazer dieta. Tá lá no freezer. Tem o dia do bota-fora. É uma vez por mês. Mas o bota-fora também tem que ser o bota-fora controlado, né? Aí... Mas eu não vou fazer o bota-fora agora não, gente. Eu quero primeiro ir na médica. Eu quero me pesar, passar pela Nutri. Olha o outro aqui, ó. Ainda não vou mandar beijo. Que aí eu chegar o peso bonitinho, aí eu faço o bota-fora, nem que depois eu vá comer uma semana de salada verde somente. O que foi, filho? Ó, ó, gente. Vamos mostrar pra vocês pensar que é mentira minha. Olha só. Ainda tem gente que é fiquizinho. Pera aqui. Olha isso. Vamos lá pegar você. Pera aí. Olha demais, gente. Aquela espadinha aqui, ó, que não apareceu. Ó, pera aí, filho! Meu Deus! Ele já sabe, bora do... Quando eu acabo de comer e boto o prato ali pro lado, ele já sabe que eu vou mandar beijos pra vocês. Gente, hoje eu não vou pedir mandar beijos. porque eu tô com um probleminha no meu telefone. Meu telefone tá desligando toda hora, não tá segurando bateria. Eu não sei o que que tá acontecendo. Ou seja, eu sei, o telefone tá pifando. Então, eu já tentei gravar umas três vezes e agora finalmente eu consegui. Tô com medo de me estender e o vídeo ficar... ser cortado, tá? Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Todos vocês que estão aqui me apoiam, mandando, sabe, dando palavras de amor, de carinho, de conforto. Muito obrigada a todos vocês. Olha como fica quietinho, ó, só pra aparecer, olha. Entendeu? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo de coração, olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, galerinha. Deixe seu like, não esqueça de deixar o like pra chamar, tá? Comenta, compartilha e... E, mô, nem tá assim, ó. Ô, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Ele é demais, gente.